Olá amigos da Band, você assistiu aí o Show da Fé e agora eu venho deixar uma palavra especial para você, mulher, que tem acompanhado essa programação. Lá em Provérbios 31, versículo 25, diz assim, A força e a glória estão sobre as suas vestes, e risse do dia e do futuro. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Agora, veja bem, o que a palavra de Deus está dizendo ao seu respeito, é a hora de você abrir o coração e vir até uma das nossas igrejas. Aqui em Porto Alegre, na sede estadual, eu estou com você toda quinta-feira, às 14 horas, trazendo aí uma palavra para o seu coração, e combatendo os inimigos do seu coração, inimigos esses que têm te oprimido, te cercado, inimigos que têm sufocado a sua vida. E você não está conseguindo ser uma mulher feliz. A palavra de Deus diz que nós precisamos revestir-nos de força e de glória. Essa tem que ser a nossa veste. Quando a gente escolhe aquela roupa para sair, para ir a algum lugar, nós escolhemos o melhor. Pois nós temos que escolher força e glória para ser as nossas vestes espirituais. E você aqui comigo, na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, toda quinta-feira, às 14 horas, combatendo os inimigos do coração. Nós temos outras reuniões, às 7, às 9 e ao meio-dia, mas especialmente comigo, às 14. Eu espero por você e que você venha decidida a combater todo tipo de sentimento ruim que tem lhe aprisionado. Em nome de Jesus, até amanhã. Tem que noites.